Nós estamos aqui num lugar, sim, muito, muito significativo para a história do discipulado e do apostolado. Ao fundo podemos ver a lateral da tumba de Paulo, a segurança histórica e arqueológica. É aí, sim, não foi aqui a execução, mas aí está ele sepultado. Qual seria a frase que Paulo nos diria se olhássemos para ele e falássemos das nossas dificuldades? Nós tentemos aí ver vislumbrar Paulo e convidá-lo a cantar conosco. Quem nos separará, quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará, se Ele é por nós? Quem será, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Quem sabe um dia poderemos dizer, como Paulo, ao povo da nossa diocese, das nossas dioceses, Deus é minha testemunha de que eu vos amo com a ternura de Cristo Jesus. Deus é minha testemunha de que eu vos amo com a ternura de Cristo Jesus.